O que é tudo que faz a viagem? O que é tudo que tem um bom? O que é tudo que tem um bom? Hoje no mercado de pipa O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? O que é tudo que eu vou nessa garapa? Amém. 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 Amém.